Os médicos estão destacando cada vez mais os benefícios do vinho para a saúde, especialmente para o coração e circulação. A substância que eles estão falando que é mais importante é a resveratrol, encontrada em praticamente todas as uvas tintas, mas especialmente na taná, que é uma uva de origem francesa, mas que se adaptou muito bem no Uruguai. Muita gente acha taná uma uva rusca, agressiva. A verdade é que a vinicultura do Uruguai evoluiu tanto que hoje é capaz de produzir vinhos maravilhosos como esse. É um Premier Cru elegantíssimo, sensacional. É do produtor Juan Nicó, que a Expand traz com exclusividade para o Brasil. Expand, sempre trazendo o melhor do mundo do vinho para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Bruno, o nosso querido Bruninho. Bruninho, qual é o seu grande ídolo, cara? Além do seu pai? Poxa, tem tantos aí, cara. Eu, do esporte aí, pô, Ayrton Senna, que acho que para todos nós foi um grande herói mesmo. Eu, pô, gritava, chorava muito também pelo Guga, que hoje, vamos dizer assim, vizinho aqui em Floripa, né? É um cara que eu sempre admirei muito por tudo que ele conquistou num esporte tão difícil como o tênis. Então são esses aí. Acho que no vôlei hoje, essa geração que passou aí, com certeza eu, de alguma maneira, eu me sinto honrado de ter feito parte de alguma maneira dela e sou fã de todos aqueles caras que fizeram parte dela. Tem muitos jovens que estão nos assistindo agora. Eu queria que você passasse o pessoal de casa para ter uma noção e principalmente para valorizar quando você chega e levanta um troféu e recebe uma medalha. Como é a rotina de um atleta de vôlei? Vocês acordam que horas? Vão dormir que horas? Que dia vocês têm folga? Basicamente, vamos dizer assim, na época de torneio da Superliga, vamos dizer assim, no Campeonato Nacional, os jogos são normalmente quinta e sábado. Então a gente treina segunda de manhã, volta às nove horas, a gente faz um treinamento, aí volta, acorda sete e meia, oito horas, volta para casa, almoça. Você almoça em casa? Eu almoço normalmente em restaurante, porque eu não cozinho nada, moro sozinho e sou uma negação na cozinha, então eu vou em restaurante mesmo e a gente dá uma descansadinha à tarde, mais ou menos uma hora e meia, às quatro horas a gente volta para a quadra, de manhã a gente normalmente faz mais a parte física e técnica e à tarde a tática, então das quatro até umas seis e meia, sete horas à tarde. Isso se repete segunda, terça, quarta e quinta de manhã, só um treino mais leve para o jogo à noite. Na sexta-feira de manhã é uma quebra, a gente não treina depois do jogo. Sexta de tarde treina, sábado de manhã treino leve para jogar sábado à noite e aí domingo inteiro de folga. Você treina no dia da partida? No dia da partida. Diferente do futebol? É diferente do futebol, mas a gente treina um pouquinho ali, uma horinha, pegar mesmo as referências. Uma baladinha você pode pegar no dia depois do jogo? É, no sábado, às vezes, de repente no domingo, acho que isso aí... De todas as cidades que você viajou agora, qual é o lugar que teve uma festa bacana? Não, nem todas eu saí tanto assim, a gente nem sempre sai. Deixa eu ver, São Paulo é uma coisa que todos têm tantas opções, né? Então a gente sempre pode escolher alguma coisa lá. Pachego fica de olho na... Pachego fica de olho, Pachego tá sempre ali, mas ele sabe que o momento pra gente relaxar um pouco, ele libera a gente. Última pergunta, o PAN foi recheado de problemas no Rio, principalmente de superfaturamento, apesar de não ter nada confirmado, mas a gente sabe que a tendência foi que tenha realmente acontecido isso. As Olimpíadas no Brasil, é uma coisa pra gente se orgulhar ou pra se preocupar? Eu me orgulho, por ser brasileiro, por ser carioca, mas ao mesmo tempo tenho uma preocupação muito grande, principalmente com esses casos de superfaturamento, né? Tenho certeza que a gente vai fazer uma grande festa, que vai dar tudo certo no quesito, acho que, do público mesmo, das instalações, vai dar tudo certo. Sabe, acomodações, tudo, acho que tem tudo pra dar tudo certo. O Brasil sabe fazer festa, sabe fazer um grande evento, tenho certeza que vai dar certo. Agora isso me preocupa e as autoridades têm que ter muito cuidado, tem que ter muita transparência, tem que ter muita honestidade nesse momento, porque o povo brasileiro merece muito estar onde está agora, com uma Copa do Mundo, com uma Olimpíada, mas a gente tem que ter muita honestidade pra fazer isso aí direito. 2016, Bruninho, na quadra, numa televisão ou na arquibancada? Eu sonho de estar na quadra e vou fazer de tudo pra estar lá, vou estar com 30 anos, que é o que dizem o auge, principalmente no levantador, então eu vou trabalhar muito pra poder estar lá, porque acho que vai ser um sonho se tornando realidade jogar uma Olimpíada no Brasil. Hoje no nosso Bom Vivan a gente conversou com o Bruno Mossa de Rezende, o nosso querido Bruninho, ele que é levantador da Seleção Brasileira e da CIMED Florianópolis. Cara, prazer. Léo, prazer é nosso aí, tô sempre à disposição do Bom Vivan e um grande abraço a todos. Ponto final em mais uma edição do nosso programa. Olha, no próximo dia 14 e agora em novembro, hoje é dia 1º, 14 de novembro vai acontecer uma super festa no Rio Campanário, o Bubble Day, abertura do verão e a gente se encontra lá. Uma excelente semana, a gente volta domingo que vem pela Record News aqui em Santa Catarina e todos os dias no Canal 20 da NET de Florianópolis. Uma excelente semana, até domingo que vem. Tchau! Vox Volkswagen e Forma Bela Móveis apresentaram Paul Vivan, oferecimento e o Campanário, Világio Resort, espágio atual desde sempre. Clube Casa, Beira Mar Shopping e 7 de setembro, oficial Paris, no Beira Mar Shopping. Eristop, vodka from the land of the wolf, aprecie com moderação. Floripa Shopping, o shopping de Florianópolis. Smart Homes, automação residencial. Világio da Montanha, Rancho Queimado. Tchau! Tchau! Tchau!